O Parlamento Nacional lhe use Comissão D, nebe trata assunto economia no desenvolvimento, ou Comissão C, Finanças Públicas, discute o projeto Lei Código Mineiro, nebe ramutu que artigo atus ida nem nulo ressem rua, e ha faze especialidade. No rússi artigo atus ida nem nulo ressem rua, ne, e ha artigo cia nulo ressem, mag discute no aprovo ona, e ha faze especialidade. Presidente da Comissão D, deputado Antônio Bianco Hateten, projeto Lei Código Mineiro, ne, importante tebes, rode regula, explorador, sira, barrico, sué timor, ne, nebe sida o conselho explora, ne, banheira explora, bele criamos, fundo mineiro, hanessa um fundo petrolífero. Ita sida o guia, bele mais e livro, pronto, e ligamos só, criação, fundo mineiro idacare. Tamba o guia criou na fundo petrolífero, ne, quando lei mineiro, ne, ia, código mineiro ia, possibilidade de exploração, e de recrutura, e de recrutura, e quando a mineiro, ne, pedra moço, cria fundo idacare, fundo é, nada mineiro. Tamba nem a clínica foi importância tebes, e comissão de linha plano, ato ralo, ato ilusia, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, ne, ato ela conclui, mas be, tamba, situação é erro, la be, le, ha, lo, movimentação, ne, be, que be, le, barbara, então, ita buca tenta, be, ato finaliza, e, ria, segundo trimestre, artigo, ne, mais be, e, para, ato facilita, janei, le, la, salo, obstáculo, falei, vai, companhia, xera, rai, ele, estrangeiro, car, rai, laran, car, trabalhadores, rai, laran, car, rai, la, salo, obstáculo, ita estabelece, regras, ne, beca, facilita, companhia, estrangeiro, e, mas, sir, investi, sai, investiur, mais, itinerai, no, most, be, le, ha, colabora, ho, ita, ni, a companhia, xera, rai, laran, non, e, most, trabejador, xera, be, le, mai, xer, liur, no, most, i, rai, laran, mas, li, li, ke, ita, ne, be, ita, ni, i, rai, na, ita, la, presidia, be, xera, mai, xer, liur, ento, ne, be, fo, bontaz, em, bont, ba, em, a rotu, ne, ne, be, tamba, nem, ke, lei, da, ne, in, co,peração, ho, ho, governo, o, most, o, parlamento, e, entendimento, vamo, tu, pra, atu, be, le, alo, mijo, amintu, be, artigo, ser, ne, be, g, elene, le, ne, atu, regula, dit, con, abon, insame, ke, eh, companhia, xera, o, investor, xera, mai, o, xera, i, liur, hmm, la, be, mai, ho, eh, nini, em, a, rasek, dit, eh, be, quando, xera, mai, mo, so, prensa requisitos, soto, e, depois, macan, trabejador, xera, mi, a, mo, so, timuruan, xera, i, a, carrega, xera, macan, tem, que, serviço, se timuruan, la, i, macan, be, le, mai, xera, mai, xera, ma, e, tamo, so, através, centro, formação, i, a, tiva, centro, formação, i, a, e, a, be, corra, e, te, leva, qualidade, e, te, ni, centro, xera, na, formação timuruan, xera, tabela, quando, to, tempo, e, quando, it, ma, i, on, e, te, velho, assuma essa, Projeto Lei Código Mineiro Né, aprovado, e, a, fase, generalidade, e, a, lorontolo nulo, fulanzúlio, tinangriungrua, ruanulo, rovotos, a, favor, limanulo, resenrat, contra, zero, no, abstenção, zero. Fátima Pereira, Elio Gaio, GEMEN. E aí E aí E aí